Oi, eu sou o Rick Rodrigues e meus vídeos vai ser mais ou menos assim Ah, agora você vai querer plagiar o Mr. Tarman agora Ah, tá legal, meus vídeos vai ser parecidos com o que tão rolando por aí Mas o meu vai ser tipo um dano essa véia Outra coisa que eu gostaria de fazer também é tocar berimbau, hein? Aí, não atrapalha não, hein? Então é isso, se inscreva no canal E vejo vocês mais tarde Transcrição e Legendas Pedro Negri